Ela é linda, é um sucesso, mas namoro que é bom, só na internet. Ela é Nicky, a top model internacional que volta pra casa à procura de seu amor. Xuxa em Popstar, pela primeira vez no cinema, Leonardo e Luigi Baricelli. Popstar é pop. Harmonia do samba. É o tchan. As meninas. SNC. Os Travessas. Débora Blanco. KLB. E Maurício Manieri. Ninguém diz não pra JP. Popstar é comédia. Barcos Frota. Luiz Salém. A nossa senhora do pré-deportista é assomração, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. Apresentando os baixinhos, Isabelle Drummond. É, acho que eu já sou uma top model. Você me deu uma ideia, Ju. E Bruno Abrão. O JP colocou remédio pra dormir na bebida dos modelos. Popstar é romance. Popstar é luxo. Participações especiais, Silvia Pfeiffer. Mudar a marca da Popstar? E Cláudio Correia Castro. Você tem um mundo da moda correndo nas suas veias. Popstar é emoção. Você é como um pai pra mim. Eu topo. Popstar é transformação. Você vai assistir a descoberta e a formação de um novo astro. Marcio Schadler. Xuxa em Popstar. A comédia romântica que é a moda do verão. Dezembro. Lançamento nacional. Você é... E aí